Pescaria caipira, galera, com baita laje. Joga a perna em cima dele, vai. Vai, Pepe da Batera. O bom do Pepe é que ele já fica no jeito, né? Já fica de ladinho, já, né? Só entubar. Olha aí, galera, pescando e fazendo a linha ao mesmo tempo. Olha, lá do 12 de outubro. Ai, meu Deus do céu. Pepe da Batera.